É o Garnet no BIT É só me ligar pra ver a minha mamã Batei saudade eu vou falar na sua cama Só mas a você me ligar E eu vou correndo te encostar E eu vou correndo te encostar Mas a vocês me ligar E eu vou correndo te encostar Só mas a você me ligar E eu vou correndo te encostar Falei que tô com o nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tô não valendo um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar A pena fica bamba Batei saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima assim, ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão! Sucesso, meu irmão! Sucesso, meu irmão! Sucesso, meu irmão! Tchau, tchau.